Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1628 de hoje. Quinta-feira, 9 de junho de 2011, vamos às manchetes. Bombeios, ministro tenta apagar incêndio, você vai saber a respeito do ministro José Eduardo Cardoso, da Justiça. De mulher para mulher, você vai saber a respeito da nova ministra-chefe da Casa Civil, Grace Hoffman. É campeão, você vai saber a respeito do Vasco da Gama, que perdeu para o Coritiba por 3 a 2, na Copa do Brasil. Mas que conseguiu ser campeão porque, quarta-feira passada, venceu o Coritiba em São Jardim por 1 a 0. Essas outras notícias de Capo de O Dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofo Chico. E hoje tem seu número 5 da promoção 60 anos de O Dia. É. Promoção 60 anos de O Dia. Juntou, tudo que ganhou. Juntando 25 selos, você recebeu um lindo relógio da marca Mondaine. Você ainda pode começar. Detalhes nas páginas 28 e 29 de O Dia. Promoção 60 anos de O Dia. O Dia, como o Rio gosta de ver. E o centro da promoção mulher moderna está na página 55 de O Dia. O Jornal André Moíne começa agora. Estas outras notícias de Capo de O Dia, você vai saber. Bom mais, o Jornal André Moíne já está no ar pra você. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A Bala Bicha A Bala Bicha Duas bichas estavam na balada, porém, dali havia um tiroteio. Quando veio uma bala em direção a uma das bichas, a outra bicha gritou A Bala Bicha! A Bala! E a outra gritou Isso é uma bala linda, Bicha! E então a Bala a acertou. E no hospital a amiga disse Eu avisei que ia a Bala! E a outra disse Ah, vai te catar! As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia! É campeão! Entre as páginas 42 e 45 de um dia, na sessão ataque Trembala da Colina conquista na Copa do Brasil o título inédito E quebra jejum de 8 anos sem campeonato na primeira divisão Time foi derrotado por 3x2 pelo Coritiba Mas levou a taça ao vencer primeiro jogo por 1x0 em São Januário Vascam garantiu vaga na Liberta 2 ano que vem Torcida, festejou pelas ruas do Rio É, parabéns ao meu ex-clube Ao clube de regatas Vasco da Gama Parabéns mesmo, hein? Valeu pela garra Foi um jogo emocionante Entre as páginas 4 e 6 de um dia Bombeiros Ministro tenta apagar incêndio José Eduardo Cardoso da Justiça conversará com Sérgio Cabral Filho Um dos assuntos deve ser a libertação dos 439 militares presos Na página 48, na sessão Ataque Justiça manda prender jogador do Botafogo que não pagou pensão Na página 25, na sessão Economia Prefeitura do Rio vai abrir concurso para 7.700 vagas de professor Na página 23, na sessão Economia INSS aposentado terá novo índice de reajuste Taxa vai ser definida ainda Detalhes na página 23, na sessão Economia De mulher para mulher Glace Hoffman A nova ministra-chefe da Casa Civil É impostada por Dilma Que lamenta a saída de Antônio Palotti Num caderno Antomania Renault Duster Chega às lojas no fim do ano Com a opção de tração 4x4 Entre as páginas 4 e 6 do dia Bombeio Ministro tenta apagar incêndio José Eduardo Cardoso da Justiça Conversar com Sérgio Cabra Filho Um dos assuntos deve ser a libertação dos 439 militares presos E agora as notícias do site Ofuchico Cujo site é o www.ofuchico.com.br Cristine Fernandes é flagrada com look inverno no Leblon Atriz foi clicada no Leblon na Zona Sul do Rio Na tarde de ontem, quarta-feira Cristine Fernandes foi fotografada enquanto entrava em seu carro no bairro do Leblon Zona Sul do Rio Estilosa, de boina e carregando livros e uma sacola na mão A atriz entrou rapidamente no veículo Recentemente, Cristine deixou a apresentação saia justa Exibido no GNT para cuidar do pai que veio a falecer meses depois E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Sabrina Parlatore tem dia de DJ em evento Carioca A modelo e apresentadora mostrou que também manda as picapes Além de modelo e apresentadora Sabrina Parlatore Ex-DJ da MTV Ex-apresentadora da Band e da Telecultura Mostrou que também tem mais um talento A de DJ Doante a festa da Loja de Joias Omari Realizada na terça-feira dia 7 na Barra da Tijuca Da Zona Oeste do Rio de Janeiro A Morena assumiu as picapes e agradou os presentes O evento também contou com um desfile de joias Assinado pela capixaba Emar Batalha Que mostrou seu trabalho na linha XAM Que mistura brincos, anéis, pulseiras e braceletes Sabrina está desde o início do mês de maio No comando do programa Update Exibido às quintas A partir das 10 da noite No canal fechado Glitz Muito obrigado pelo acompanho e pela audiência O Jornal André Amorim Edição 1628 de hoje Quinta-feira 9 de junho de 2011 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada Abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Alá pai Aliás parabéns Vasco da Gama Pelo título conquistado E meu pai É torcedor Vasco Viu Meu pai Jair Rodrigo Amorim Tchau pessoal A gente se vê por aqui Fui A gente se vê por aqui Tchau pessoal Tchau gdzieś A gente se vê por aqui Tchau 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 Tchau, tchau.